Depois de fechar a parceria com a China, que eu já citei aqui no canal, a Band agora tem um novo acordo com a Rússia. Então bora entender como isso pode mudar a vida do grupo Bandeirantes de Comunicação. Quando eu falei da parceria da Band com a China, pensamos em algumas mudanças na TV que poderiam ter sido causadas pela essa nova parceria. Mas no final ficou claro que a parceria não tinha mudado nada, e as movimentações tinham acontecido com o objetivo da Band economizar. E detalhe, tudo isso antes da pandemia, hein? Mas pra entender se a Rússia vai mudar algo na Band, a gente primeiro precisa entender o que envolve esse acordo. Pelo que foi citado publicamente pela Band, o acordo com o governo russo vai criar um esquema de troca de conteúdo. A Rússia vai mandar materiais de lá pra ser exibido aqui, e a Band vai enviar o seu material brasileiro pra ser exibido por lá. Os temas desses materiais serão focados em educação, turismo, cultura, business e assuntos que envolvam os dois países. E pelo jeito é só isso mesmo, intercâmbio audiovisual. Mas que abre um precedente pra outro tipo de acordo. Por isso que eu acho que deveria existir algum órgão ou legislação pra acompanhar esse tipo de acordos internacionais. E eu não tô falando da questão política não, tô mais pro lado diplomático mesmo. Porque por mais benefícios que essa parceria possa trazer, é extremamente arriscada. Justamente porque todo relacionamento pode ter problemas e acabar mal. E a Rússia não costuma lidar muito bem com términos, se é que você me entende. Se bem que o acordo não é direto com o governo russo, e sim com órgãos ligados a ele. Que dá quase na mesma, né? Mas é bom deixar claro que não somos o único país com esse tipo de acordo. Mas uma coisa me causa estranheza nessas parcerias internacionais da Band. É que elas são desnecessárias. A Band, na minha opinião, não precisa disso. Até porque estamos falando de um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Que só perde pras empresas da Globo. E por mais que a TV esteja indo bamba das pernas, o grupo tem outros veículos que garantem o sustento do grupo inteirinho. Porque além da TV aberta, o grupo tem outros canais de TV por assinatura, que faz pingar uma grana quase sempre. Ah, mas eu não assisto a Band News, Esporte, Arte 1 ou Terra Viva? Mas confia em mim, tem gente que assiste. E mesmo que você não assista só pelo fato de você ter um pacote de TV, seja ele online ou não, você já está contribuindo com os cofres da Band. E eu já ia me esquecendo, mas também tem as rádios que são ouvidas em todo o Brasil. E aí sim eu acho impossível você dizer que nunca ouviu Band News, Nativa, Band FM ou Rádio Bandeirantes. E eu vou parar de citar, senão a gente fica aqui até amanhã falando das empresas do grupo do Morumbi. Se o problema for maior não só na TV e no grupo, eu acho que a Rússia não vai resolver o problema financeiro de ninguém. Então na minha opinião, nessa parceria o interesse não é financeiro. Ou pelo menos não é só financeiro. Então vamos acreditar na boa vontade alheia. Agora eu quero saber a sua opinião, então comenta aí. E como eu tenho que ler o seu comentário, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia, se inscreva e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho